Ainda não tem ninguém assistindo, mas vai ter um momento Quer ver? Que vai começar a assistir Quando aparecer a primeira pessoa Você tá ouvindo, estamos criando um público para você, obrigada Agora estamos ao vivo Agora estamos ao vivo Ih, agora advogou Temos seis pessoas Eu quero falar, sai Só que eu tô segurando Dezessete pessoas Gente, estamos indo Ó, cinquenta e três Dezessete pessoas Cinquenta e sete Aê, galera Sabe quem está muito nervosa? Nós Gente, é a nossa pré-escreia do nosso filme E aí, não sei Eu botei em vocês porque vocês são globais, né Você interage globalmente Eu não tô conseguindo nem ver o que vocês estão falando Oi, amor Oi, oi, oi É hoje É hoje Amo É hoje É hoje O que que é Hoje É É É premiere É Premiere É É Eu fico louco O que você quer contar, irmão? Ah, ele tá triste Que triste, irmão? Tá triste É que você tá galã demais, né Pra mostrar a empolgação Ele fica na... Ele tá falando da bota Mostra a bota Não, mostra a bota Ninguém mexe com o cara Que tem essa bota Não, meu amor Ninguém mexe Ela faz babel O meu tá só o sapatinho de leve Minha bota tá incrível Deixa eu ver as irmãs juntas As irmãs gêmeas As irmãs Gente do céu Vocês são iguais Olha Olha As duas Na câmera Beijo 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 E aí Chegando a hora Meu querido Chegou Pré-estreia Para eleito Amigos E todo mundo que participou Desse projeto Vindo e maravilhoso Esse cara aqui É o máximo Acredito Vocês sabem mais que eu E a gente vai estar em breve Fazendo a pré-estreia Para os fãs Vai Vamos Fazendo as pré-estreia Para os fãs A partir de 6 de janeiro Vamos rodar 14 cidades Nesse Brasil Tá chegando Eu fico louco Gente Agora a gente vai A gente vai para a limousine No shopping Cadê? Cadê o Ted Com a limousine? Cadê a limo? Puta que Olha Mentira Paris Vegas Olha lá Gente Estamos indo para a pré Meu Deus do céu Que ansiedade Nas ruas paulistas Olha Isso aqui é um trucker A placa é Las Vegas Só se ligar Aí sim Olha como a gente vai para a pré Ah meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Eu vou entrar Eu vou entrar Me ajuda Ô chile de lanchão Tem Mcdonald's 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 Tchá 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 Encheram a limousine De Mac Vocês são foda Por isso que eu amo Mcdonald's Rangado Puta mano Gente Partiu para a estreia Ficou louco o filme E Nossa Vamos entrar nessa limousine A primeira pré-estreia Pré-estreia Para o elenco Para quem participou do projeto Para amigos Para a família E É isso Um beijo a todos vocês Estou partindo para a pré Vou assistir o filme Pronto agora Pela segunda vez Eu não vejo ele pronto Agora vou ver ele pronto Um beijo a todos E já já começa a pré Para todos os loucões e louconas Aí De casa Um beijo Valeu Tamo junto E é nóis Só quis constar para vocês Que está começando Está começando o sonho Valeu Um beijo É nóis